O acordo entre os bancos centrais da China e do Brasil foi tema de análise do colunista internacional Jamil Shad. Detalha, inclusive, as informações agora direto de Pequim, veja só. Brasil e China estabelecem um acordo para permitir que o comércio bilateral possa acontecer sem passar pelo dólar, ou seja, em moedas locais, no caso, o yuan e o real brasileiro. Isso foi acertado justamente entre o Banco Central brasileiro e o Banco Central chinês, criando uma espécie de casa de compensações, clearing house em inglês, na nomenclatura do mercado financeiro, justamente criando essa instituição, no caso, no Brasil, para permitir que o exportador brasileiro possa vender para a China e, claro, receber em reais, e no caso dos chineses, em yuan. Isso tem como objetivo reduzir os custos, tornar o comércio bilateral mais eficiente, mas também, do lado da China, reduzir a dependência que o país tem em relação ao dólar. O dólar americano que, claro, tem um componente geopolítico extremamente evidente, até nas últimas décadas, claro, servindo como instrumento até mesmo do poder norte-americano no mundo. Os chineses tentam reduzir essa dependência. Fazendo o quê? Colocando, justamente, acordos com os países com os quais faz esse comércio, permitindo, justamente, que haja essa transferência de recursos nas moedas locais. Vai ser uma obrigação? Não. O exportador brasileiro, o que quiser, vai poder continuar exportando para a China em dólar, ou seja, recebendo em dólar. Mas, sendo a China o maior parceiro comercial brasileiro, a esperança, pelo menos, é de que isso, lentamente e, de uma forma gradual, se transforme numa nova realidade do comércio bilateral. A China já tem entendimentos como esse com a Argentina, com o Chile e com diversos países pelo mundo. Portanto, é fundamental a gente entender que isso não é algo novo, específico ao Brasil, mas que, sim, tem um impacto bastante importante em termos da geopolítica. Isso tudo seria anunciado durante a visita do presidente Lula para a China nesta semana. Lula não viaja, claro, por conta de uma pneumonia, mas tudo indica que essa viagem não vai demorar para acontecer. O governo brasileiro fez uma proposta aos chineses para que essa viagem possa acontecer no dia 11 de abril. Isso, claro, saindo do Brasil no dia 11 de abril e com uma reunião com o Xi Jinping no dia 13 de abril, aqui em Pequim. Essa é a proposta brasileira. Não houve ainda uma confirmação final por parte dos chineses. Claro, isso depende também da agenda do próprio, as propostas. Uma proposta que acaba afetando também o calendário internacional do presidente Lula. No caso, a visita de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que aconteceria no dia 12 de abril, terá de ser revista. O que permanece é a visita de Sergei Lavrov, o chanceler russo, para Brasília no dia 17 de abril. Claro, uma visita bastante importante, um primeiro contato direto entre o presidente brasileiro e um representante direto de Vladimir Putin. Claro, os dois presidentes já conversaram, mas essa seria uma primeira reunião. E isso, pelo menos o segundo do Itamaraty, não estará afetado. O Lula, se essa viagem for confirmada nessa data, viaja no dia 11 de abril, tem uma reunião no dia 13 de abril com Xi Jinping, e volta a tempo para a reunião com o Sergei Lavrov no Brasil. E aí